Sente o grave do Megabatito no Oficial Tudo, tudo começou em 2013 É por causa do Face, tudo dava de skate Era fissurado no Timar e Tchali Brau Colava a construta na quebrada Louco Quaze, hoje vários morreu Outros viram crente, eu dou graças a Deus Sou mais um sobrevivente, vou fazer diferente Pra escapar de bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga e dar desfaz Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro compromete a postura Dona Nilza fez o homem rir na rumo a puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro compromete a postura Dona Nilza fez o homem rir na rumo a puta Dona Nilza fez o homem rir na rumo a puta Dona Nilza fez o homem rir na rumo a puta Essa é mais uma, DJ GM Periferico Diretamente é, restante, last fight Tudo, tudo começou em 2013 Época do Face, andava de skate Era fissurado no Tima e Charlie Brown Colava a construta na quebrada Loco, quaze, hoje vários morreu Outros viram crente, eu dou graças a Deus Sou mais um sobrevivente, vou fazer diferente Pra escapar, de bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Se chama de amiga e não dispara Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro compromete a postura Dona Nilza fez o homem rir na rumo a puta Dona Nilza fez o homem rir na rumo a puta Dona Nilza fez o homem rir na rumo a puta Dona Nilza fez o homem rir na rumo a puta Essa é mais uma, DJ GM Ferdy, 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 go Oh, 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 oh